Meus amigos me chamaram pra jogar Minecraft 1.18 Estamos no Minecraft Irmandade, uma série com 6 pessoas Onde nós vamos explorar a nova versão do Minecraft Onde tem novas montanhas e muitas novidades Então se inscreve no canal, assiste até o fim E comenta hashtag Irmandade2 aí nos comentários Bom, já de começo a gente foi recepcionado Porque Irmandade é uma série de 3 pessoas Mas nós somos novos participantes Minecraft, a Irmandade, temporada 2 E dessa vez, não é qualquer Irmandade, não São com novos integrantes, é isso mesmo? Que isso! Como vocês podem ver, a família cresceu Temos aqui Raul, Bruninho, Pedro Que seriam todos muito bem-vindos à nossa família Como vocês são novatos na série Eu acho que o que, mano, tem que começar sendo batizado Vocês não concordam? Ah, não sei não, hein? Tá soando estranho isso aí Olha o croc, dá um croc nisso Ai! Ai! Ai, galera, zerei o modpack Modpack Ah, não, véi Cara, já mataram o Iron Golem, tá de zoeira com a minha cara Não, tem um aqui, véi Se alguém quiser, tem um aqui, mano Mano, mano, mano Quem se arrisca a matar o Golem? Quero ver Eu arrisco, eu arrisco Na mão, na mão, na mão, beleza Lembrando que quem morrer, quem morrer, vai matar ainda Vai, Pedro, mata Vai, Pedro, mata Vai, Pedro, que você atrai ele Pega, pega 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 Deixa ela ter lavou o bicho, véi Vai, pega Pô, se ele começa a ir atrás de a gente, hein? Não, não O desafio consiste no seguinte O primeiro participante da Irmandade Que conseguir um diamante Ganha o desafio E o que que ganha? Basicamente, cada um dos outros integrantes que perderam Vão ter que dar um diamante pra essa pessoa que conseguiu o primeiro, entendeu? Depois disso, eu ia começar o meu vídeo Mas o LG tinha me chamado Porque a gente viu um problema aqui na vila Mano, a gente mora numa vila Se a gente matar ele e ficar com o efeito A gente vai estragar a vila no primeiro dia Eu tenho uma ideia Qual é a sua ideia? Qual é a sua ideia? Qual é a sua ideia, LG? A minha ideia é segurança, calma, calma Gente, gente, gente Oi, oi Vamos fazer uma raid Tá louco, velho? Não vai acabar com a vila? Vamos não, vamos não Bom, um dos meus amigos tava falando pra defender a vila O outro tava falando pra gente atacar a vila E como qualquer pessoa responsável, eu decidi fazer o certo Vamos dar uma raid, mano Não, tá ruim Vamos salvar a vila Vamos fazer uma raid Agora eu hypei Vou lá matar os villagers Tô chegando, hein Calma aí, cadê eles? Calma aí, cadê o Pedro Lucas? O Pedro Lucas já tá brigando com eles Vem pra cá, vem pra cá Não deixa eles pensarem, Pedro Lucas Tô chegando, tô chegando com o bad homem Momento raid, momento raid, momento raid, momento raid Tocca o sino Eu tô sem armadura O cara tá correndo de mim, velho, eu tô pelado, velho Tomara que não venha o Havager, mano O bichão grandão, velho Aí, galera Vou deixar pra quem tem armadura aí Lutar contra o cara Truques, distraia o cachorrão e nós mata, vai Vai, derruba ele Aê, conseguiu uma cela Isso aqui é irmandade, velho Começamos bem aqui no Minecraft 1.18 E bom, pra quem não conhece Essa aqui é a seriezinha do Minecraft Irmandade Uma série com 6 youtubers E nessa versão estamos jogando no Minecraft 1.18, cara Mano, vocês perceberam que eu catei 6 cobras e veio 18, velho Tá dropando muito A gente tá aqui no Minecraft 1.18 e a gente tá tudo muito diferente, mano Passou essa raid, eu consegui algumas comidas ali Mas no caso agora eu tô com muita fome, velho Então, eu tenho que começar com o básico Primeiramente, vamos catar umas madeirinhas Daí, lógico, vamos fazer a nossa crafting table Nossos sticks E eu quero fazer agora um machadão, velho E cara, o meu objetivo é fazer o seguinte Primeiro, eu vou catar muito ferro, cara Aqui nesse bioma que eu achei aqui Que é o bioma que a gente meio que começa Bem pertinho aqui Ele tem muito ferro, mano Ferro, carvão, isso aqui vai ser ótimo Principalmente porque eu tô com fome, cara E aí, pelo menos, com ferro eu consegui me proteger Meu objetivo agora, gente É ser o primeiro a catar um certo item aqui do jogo, mano E deve ter algum lá no oceano Por isso até que eu fiz um barquinho aqui pra gente Pronto, mano Vamos conseguir aqui algumas carninhas de ovelha Pelo menos a gente consegue sobreviver um pouquinho mais, velho Olha, tem porco ali também, mano Vem cá, porco, não esqueci de você, não Tá, vamos assar aqui as nossas carnes de porco E quando estiver pronto, vamos explorar o oceano E enquanto a gente explora o oceano, gente Não esquece de estar deixando o like Se inscrevendo no canal E também, se você tiver alguma coisa pra falar da irmandade Alguma fanart, alguma dica, alguma construção Não esquece de estar digitando Hashtag Irmandade no Twitter e no Instagram Pra ver todas essas postagens E mandando coisa por lá também E também não esquece de passar no canal de toda rapaziada E da Irmandade Que eu quero todo mundo com 100 mil inscritos Principalmente porque o House tá querendo um canal novo dele agora, mano Então passa principalmente no canal novo do House Mano, eu cheguei a achar aqui um templo do oceano Não sei se vocês conseguem ver a partida ali Mas tá ali, ó, velho O templo do oceano Bom, eu tô muito fraco pra começar a enfrentar o templo do oceano Tem algumas outras estruturas ali Mas ainda não é a estrutura que eu quero, velho Dá pra ver ali um templo onde tem afogados E, cara, eu acho válido a gente dar uma decidinha agora Pra ver se eu consigo encontrar daqui de baixo, velho Nossa, mas é muito escuro, mano Não tem como Mano, eu vou ensinar uma técnica pra vocês Que é tipo um x-ray Mas ele dá pra fazer no vanilla, velho Como eu quero deixar uma estrutura aqui debaixo do oceano Vamos fazer o seguinte, ó Vamos mover o nosso mouse bem devagarzinho E vocês vão ver que a água vai começar a ficar muito perto da nossa câmera Tá, ó, assim tá perfeito, velho Agora é só a gente começar a andar aqui E vocês tão vendo ali na parte de baixo Que eu consigo ver praticamente tudo Então ali dá pra ver a gente ver que tem alga Que tem muitas pedras E fica muito mais fácil de ver sem a água atrapalhando a gente Olha, mano Consegui um barco mesmo, mano Tá meio escuro aqui Não tem muito o que fazer Porque as tochas no meio que não funcionam Mas tá, velho Vamos conseguir uma das primeiras estruturas que eu queria explorar aqui Que é um barco abandonado Bom, a gente tem algumas coisas legais aqui Como comida Que é muito bom pra gente começar E tem mais um baú aqui Que tem um mapa do tesouro, velho Isso daqui Que eu queria dar uma olhadinha, velho Tem vários livros aqui também, lógico Bom, eu acho que nesse barco não tem mais nada Compensa a gente voltar pra cima agora E vamos lá O mapa do tesouro tá pra essa direção aqui Tá, eu acabei encontrando outra estrutura Ao que me parece também é um barco Então vamos pegar ele aqui Talvez tenha outro mapa do tesouro aqui dentro Então, olha Já tem mais coisa aqui, velho Inclusive abóbora, carvão Muita coisa muito boa Vou colocar a portinha aqui Com licença, vou respirar Ih, já dá pra me vestir essa armadura, cara Ah, não Eu vesti esse capuz, velho Ela tem ligação do ligamento Ah, agora eu não vou conseguir mudar de capacete Enquanto eu não morrer, velho E tá, tem mais um outro mapa do tesouro aqui mesmo, mano É, como eu suspeitei Os dois mapas do tesouro levam pro mesmo lugar Olha só Um e outro Mano, tá aí uma coisa interessante, velho Olha onde o mapa é Vou dar um zoom aqui no mapa pra vocês verem Olha só isso aqui, mano O mapa, ele tá aqui no meio da terra Bom, então a gente vai tentar ver as chunks aqui Apertando o F3G E vamos ver onde tá o número 9 e o número 9 Exatamente nesse bloco aqui Vai ter o baú do tesouro Então é só a gente cavar pra baixo e esperar o nosso baú Aqui mesmo E, mano, olha o tanto de recompensa que a gente tem aqui agora, velho Tá, como os baús do tesouro são normais aqui Eu vou pegar todos esses... Nossa, velho Muito ferro Tem outra espada aqui Salmão Cara, é tanto item que eu nem sei o que que eu levo, mano Ih, o coração do mar é muito importante também Então vamos levar Enfim, conseguimos aqui achar o nosso primeiro item do oceano E, bom, gente Nossa primeira exploração foi um sucesso, cara Nós conseguimos muitos itens Já a galera já foi se estabelecendo aqui em algumas bases E eu escolhi esse canto aqui, velho Olha só o canto que eu escolhi pra gente começar a fazer nossas construções Eu vou fazer todas as nossas construções bem nesses cantos assim Perto da montanha Algumas lá em cima da montanha Mas, de começo, nós vamos estabelecer a nossa base Sei lá, aqui tá bom Nesse cantinho um pouquinho mais reto Então vamos colocar uns baúzinhos aqui E tá beleza, mano Todos os nossos itens já estão aqui dentro guardadinhos Eu deixei essas sopinhas aqui Pra caso a gente queira tomar depois Pra ver o efeito que elas dão E, mano, agora Antes da gente começar A gente tem que explorar Pra encontrar a última coisa que eu precisava Eu acho que eu quero me locomover melhor Então eu quero usar essa cela E caçar um cavalo, mano Então vamos seguir naquela direção E ver se eu consigo encontrar um cavalinho pra gente Porque, cara, tá muito ruim de andar Sem nada, mano E aí, apositos? Ô, louco, velho Que susto, mano Então, você tá afim de umas sopas suspeitas aí? Que isso, velho Vamos ver qual o efeito da cada sopa suspeita aí Pedrux Ó, a minha deu super pulo A minha deu visão noturna, velho Ah, pelo menos foi boa Ô, Pedrux Eu tava saindo agora mesmo Pra conseguir um cavalinho, velho Eu tô ligado que você tem uma cela também Ô, eu também tava saindo agora, velho Eu fiz uma exploração agora E, nossa, tá muito ruim de andar, velho A gente precisa urgente de cavalo É, é exatamente o que eu tava pensando Ô, vem comigo aqui Que eu já encontrei cavalo Vem comigo, velho Encontrou? Nossa Então vai melhorar muito a exploração agora, velho Véi, rapidinho, cara Ô, me diz uma coisa aí Você já encontrou diamante? Cara, ainda não, velho Eu tô ligado que o Bruninho já encontrou Foi o primeiro a encontrar Aí eu tô devendo um diamante pra ele É, então Eu tava pensando exatamente na mesma coisa, velho Mano, olha daqui de cima, velho É muito da hora, velho Todos os montanhas que a gente tem Nossa, eu gostei desse cavalo, hein, velho Apesar que ele tem pouca vida Mas tá bom, mano É, quantos corações o seu tem? Sete ou oito corações Não tô conseguindo ver direito Que a tela tá longe, mano O meu tem nove, velho Véi, é muito ruim, mano Ô, cadê o branco que você falou? Vou fazer um teste aqui Desculpa aí, cavalo Mas é questões de seleção natural, né? Caraca, mano Só porque ele é manco Não, ele tem pouca vida, né, mano O bom é que esse aqui é branco Igualzinho a minha roupa, mano Imagina se ele é da hora Ó, foi Bem, tá aí, gente Consegui colocar aqui o nosso cavalo Numa cerquinha Quando a gente precisar usar ele A gente vem aqui e pega E eu quero que vocês deem um nome Pro nosso cavalinho, mano Eu tô aceitando muitas sugestões de nomes E o melhor nome vai tá aparecendo Aqui nesse vídeo E lembra de usar a hashtag Irmandade Lembra de mandar no Twitter No Instagram Ou aqui nos comentários E tá certo, gente Nós fizemos o nosso primeiro objetivo Que foi encontrar mapas do tesouro Conseguimos um cavalo E agora o último objetivo É conseguir o item mais raro do Minecraft Esse item a gente só vai conseguir minerando E por sorte Tem uma ravina aqui Que eu acho que muitas pessoas Já devem ter explorado Mas vamos ir nela, velho Eu estou esperançoso Que a gente vai conseguir encontrar Muitas coisas legais Mesmo a galera ter explorado Porque essas cavernas Estão muito grandes, mano Na verdade Eu acho que eu vou fazer Uma proteçãozinha primeiro, velho Tá me faltando fazer Minha armadura Um escudinho E um balde Ah, e deixa eu ver Se já roubaram isso aqui Não, não roubaram Vou pegar isso aqui, mano Isso aqui eu estava querendo fazer Porque eu tenho projetinhos futuros E aí a gente não vai precisar Ir para o Nether para isso, mano Mas na verdade A gente vai precisar sim Porque precisa de vara de blaze Ok, gente Já temos muitos itens aqui Tem os dois baldezinhos Que eu falei Já estou aqui com a armadura completa Menos o capacete Porque eu tenho ligação Maldição do ligamento E agora eu vou fazer Um escudinho Tá, velho Eu acho que isso aqui Vai ser o suficiente Vamos então agora E explorar essas cavernas Para encontrar o item Mais raro do Minecraft E bom, gente Consegui achar aqui Dentro dessa mina abandonada Essa turfa Que é basicamente O lugar onde eu queria chegar, mano Aqui a gente está em casa Aqui a gente conseguiu Finalmente o item Que eu mais queria Nesse jogo inteiro, mano Finalmente Nós conseguimos A ametista E não só a ametista Como as primeiras Ametistas do servidor Bom, por enquanto Eu só vou pegar isso Porque eu queria pegar Mais com Silk Touch Então quando a gente tiver Esse encantamento A gente vai marcar aqui Vamos voltar para casa E fazer muita coisa legal agora Eu tenho a primeira Ametista do servidor, mano E tá bom Com esses itens daqui Que a gente já tem em mão Vamos assar uns cobrezinhos E com o nosso cobre em mãos Nós vamos fazer Primeiramente Uma luneta E eu vou considerar essa aqui Como a nossa primeira Ametista do jogo Então a gente vem aqui Vamos fazer um item frame E vamos colocar ela Num lugar bem especial Temos aqui A primeira ametista Da irmandade Exposta aqui no item frame, mano Juntamente com uma luneta Que é um itenzinho Com a segunda ametista Bom, meio que Não dá pra gente saber Qual foi exatamente a primeira Porque as quatro vieram juntas Mas vamos considerar Que aquela ali É a primeira, né E gente Agora sim, mano Nós temos uma luneta Nós conseguimos observar Mais as coisas Nós temos várias coisas aqui Como o início E agora, gente Eu tenho um objetivo De chegar até ali, mano No topo daquela montanha Mas isso fica Para um próximo episódio, gente Deixa o like Se inscreve no canal Passa no canal De todos os participantes Dessa série Principalmente do House Que tá criando um canal novo E tudo o que você for fazer Relacionado aqui A nossa série Digita hashtag Irmandade Lá no Twitter Ou no Instagram Que a gente vai Tá vendo com muito Mais facilidade Então é isso, gente Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau Tchau